Eu leio pouco, eu leio 15 páginas por dia mais ou menos, só que eu leio religiosamente todo dia, tipo, eu vim na viagem e eu trouxe o livro. Eu leio mais não ficção, ajuda pra caralho, vocabulário, você saber falar, você saber o que pensar, a leitura te dá a ferramenta, você precisa lidar com uma situação, a leitura que vai te dar. Então, por exemplo, eu já li meditações de Marco Aurélio, por exemplo, estoicismo, é uma parada que vai te dar muita ferramenta do que você precisa no momento difícil que você tá passando. E algumas pessoas iam surtar, você tá com as ferramentas ali, entendeu? Por exemplo, o estoicismo, ele fala muito sobre memento mori, que é lembrar-se da morte, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos, sabe? Quando você tá num momento difícil, que você tá passando num momento delicado, pô, alguém, você tá de luta, alguém faleceu, ou alguma coisa muito triste aconteceu com você, você tá num momento difícil, você se lembra da morte, você se lembra que é tudo passageiro, você se lembra que a gente é muito pequeno perante o universo, que não é nada tão importante quanto parece, sabe? Caralho, você tá fazendo uma parada, isso pro bem e pro mal. Quando você tá no topo, você pode falar, nossa, caralho, o que eu tô fazendo é muito importante. Cara, tu é porra nenhuma, porra. Tu é bosta nenhuma, cara. Não é nada tão importante assim, não. Primeiro, tu vai morrer, todo mundo que te conhece e gosta de você vai morrer, todo mundo que te ama vai morrer, e todo mundo que te odeia vai morrer também, cara. Vai todo mundo morrer daqui a 100 anos, já... Daqui a 100 anos, varreu, parceiro. Daqui a 100 anos, varreu. Tá todo mundo aqui morto, porra. É. Tá ligado? Essa parada, como que você vai ter medo de fazer as coisas, como você vai ter... Se importar, como você vai sentir o cara mais foda do mundo ou o cara mais merda do mundo, se daqui a 100 anos todo mundo foi varrido, porra. Até quem gostava de você. Então, quando você pensa, quando você tem ferramenta, você consegue lidar melhor com as situações, entendeu? Então, ler ajuda muito, cara. Eu não leio muito, mas eu leio todo dia religiosamente. Mas tu não é religioso? Sou. Religioso? Não, religioso não, mas eu sou cristão. Eu oro todos os dias e tudo mais. Tá. Mas eu não vou pegar...